Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques pra você viver melhor. Apoio, hospital de olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas confirma mais um caso positivo de varíola dos macacos. E a saúde confirma mais um caso positivo de leishmaniose em Três Lagoas. Casos já chegam a 21 em todo ano. E 62% dos moradores de Três Lagoas já foram contabilizados no Censo 2022. A Piracema começa nesta sexta-feira e a pesca fica restrita nos rios de Mato Grosso do Sul. Escola estadual é destaque no IDEB em Três Lagoas. O meio ambiente abre cadastro, recadastramento aí para os podadores da cidade. Vamos agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Trago daqui a pouco uma reportagem fazendo um balanço dos impactos, dos bloqueios nas rodovias com as manifestações no início desta semana que ainda provocam principalmente no comércio de Três Lagoas. É já já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu trago cursos de capacitação e qualificação para quem quer ingressar no mercado de trabalho e também na área de vendas. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. 6h34, nós vamos agora saber como fica o tempo. Vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana e para esta sexta-feira aqui em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem a possibilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 20 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, friozinho já. Ai, geladinho. 13 graus estava pela manhã. 13? 13 graus, assim que eu me levantei hoje, me assustei. Fez frio essa noite, né? Fez frio, exato. Agora está 16. 16, mas está friozinho. Está mais frio que ontem, inclusive. Exatamente. E a umidade relativa do ar está em 67%, mas atenção com essa umidade relativa do ar que ela vai cair bastante. É, está quanto? Ela está 67% agora, mas a tarde, com certeza, ela fica em torno de 30 ou um pouco menos. Vamos abrir a janela aqui para a gente ver o céu de Três Lagoas. Olha que coisa linda, que imagem bonita, limpinho, céu de brigadeiro e com esse friozinho ainda eu acho que fica mais bonito, né, Ana? Exatamente. Olha aí, estamos vendo imagens do nosso cinegrafista Edson Carlos, né? Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, belíssima imagem do nosso cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. E o céu está fazendo contraste aí com a Lagoa, né? Que linda, 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 né? Cartão postal, nossa, lindo, maravilhoso essa imagem de Três Lagoas. Isso significa, então, que não deve ter previsão de chuva para esta sexta-feira. Mas nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola vai trazer mais informações para a gente do tempo em Três Lagoas, né? Já que esta sexta-feira está tão friozinha, né? Friozinho chegou aqui nesta semana em todo o Mato Grosso Sul, em todo o Brasil, na verdade, né? Desde 1999 não faz tão frio assim em novembro. Não é comum frio no mês de novembro, Israel. E para esse final de semana, vai continuar essa friaca ou será que as temperaturas voltam a subir? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Ana, antes de falar da previsão do tempo para o final de semana, eu preciso confessar que isso aqui é um paraíso, viu, Ana? Esse céu azul, aberto, limpo, em contraste com a Lagoa Maior, que cartão postal, que local maravilhoso que é essa Lagoa Maior. E as pessoas aproveitando esta manhã de sexta-feira para fazer a sua caminhada, a sua corrida. Está frio, viu, Ana? 16 graus, então bem propício aí para a atividade física. Conforme você mesmo disse, Ana, não tem previsão de chuva para esta sexta-feira. E no final de semana, a previsão é isso aqui, ó. Céu aberto, sol, temperaturas ainda mínimas, viu? No sábado, a mínima é de 15 graus, só que aí no decorrer do dia, os termômetros estarão em elevação. No sábado, a máxima pode chegar aí aos 29 graus. No domingo, repete tudo novamente, céu aberto, sem previsão de chuva. E atenção ao pessoal que vai participar, né, do mutirão de limpeza da Cascalheiras, porque no domingo, logo cedo, os termômetros irão registrar a mínima também de 15 graus novamente. 15 graus vai estar friozinho de manhã, mas no decorrer do dia, os termômetros estarão em elevação, com a máxima podendo chegar aí aos 29 graus. O alerta, Ana, para o final de semana fica com a umidade relativa do ar, que estará aí em declínio, viu? Estará bem baixa. Por conta, justamente, desse céu aberto, seco, sem previsão de chuva, aí a umidade relativa do ar pode chegar a níveis aí de 40% até 30%. Então, teremos um final de semana aí com temperaturas amenas, clima gostoso, céu aberto e sem previsão de chuva. Já para a próxima semana, Ana, a partir de quarta-feira da semana que vem, uma nova frente fria deve chegar ao Mato Grosso do Sul, trazendo chuva, só que dessa vez não teremos mais esse frio aí que causou, né? Hoje, inclusive, pela madrugada, quando estava ali praticando ali o meu pedal, né? 13 graus, minha amiga, é, estava 13 graus. O ar-condicionado ligado e fez muito frio durante a madrugada, mas hoje a previsão aí até para a máxima, para a sexta-feira, é de 25 graus. Então, Ana, final de semana com temperaturas amenas, clima gostoso, para a prática de esporte, para aproveitar o fim de semana sem previsão de chuva. Ana, volto com você. Tá certo, Israel. Obrigada pela tua participação. Tá aí, então, gente, as informações do tempo, né? Para você já se programar aí para o final de semana, então já vai preparando aquela blusinha, porque vai estar friozinho, mas ainda bem que não vai ter chuva, né? O pessoal gosta de aproveitar o final de semana, passear um pouquinho, então não tem previsão de chuva. 6 e 41 agora, 6 horas e 41 minutos. Olha, gente, a repórter Tati Sim, ela preparou um material para a gente, uma reportagem falando aí dos impactos, dos reflexos no comércio aqui de Três Lagoas com as paralisações das rodovias, né? Nesta semana a gente falou aí de inúmeras rodovias que foram bloqueadas em todo o Brasil por conta de grupo bolsonarista que não aceita o resultado da eleição, não aceita que o presidente Lula foi eleito. Então bloquearam aí diversas rodovias e isso causou reflexos, traz reflexos aí para o comércio, inclusive para os supermercados, poços de combustíveis e revendedoras de gás. Trechos de rodovias bloqueados após o domingo de eleições ainda repercutem, só que na economia local. Com o alvoroço registrado nos postos de combustíveis de Três Lagoas entre segunda e terça-feira, muitos estabelecimentos sofreram com a falta do produto logo em seguida. É o caso deste estabelecimento na cidade. O proprietário, Leandro Marani, confirma. Nós tivemos um fluxo na segunda-feira extraordinário de venda, porém na terça já começou a faltar produto. Isso nos afeta, a economia nos afeta, um dia não suprir o outro. Até porque foi um final de semana, a gente não tinha estoque devido para poder preencher a vaga da terça, por exemplo. E ainda hoje não se adequou ainda. A companhia não tem produto de entrega, os caminhões atrasaram também. Alguns postos também continuam não tendo combustível. Eu, em especial, não tenho todo o combustível hoje. Falta diesel, falta gasolina, falta etanol. Hoje eu tenho gasolina e diesel, não tenho etanol. Provavelmente vai vir faltar ainda mais, não só no meu como os demais. Diante da grande procura pelos combustíveis em pouco tempo, a lei da oferta e da demanda, que dita o mercado econômico, pode influenciar em um possível reajuste no preço do litro. Sem dúvida, né? Há um reflexo aí, já de final de ano, de ter aumento, sim. Ainda mais agora com essa demanda, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem informações de alta, de imediato. Mas é importante que todos deixem os seus carros abastecidos, porque vai demorar um pouco mais. Acredito que ainda vai normalizar. Daqui para o final de semana, normaliza, mas pode vir ainda faltar algum combustível, imposto de gasolina, com certeza. Nesta distribuidora de gás em Três Lagoas, reflete o que muitos outros estabelecimentos na cidade estão enfrentando. A falta de estoque, principalmente do botijão de gás de cozinha. Nesta aqui, por exemplo, os estoques esgotaram ainda na segunda-feira e desde terça sofrem com desabastecimento. A reportagem verificou em mais quatro distribuidoras. Todas relataram a mesma situação. Falta de botijão de gás desde terça. No entanto, este cenário mudou ainda nesta quinta, quando um carregamento conseguiu chegar a Três Lagoas e reabastecer os estabelecimentos. A correria aos supermercados também foi verificada na cidade. Moradores com medo de acabar os alimentos nas prateleiras foram às pressas as compras. Neste supermercado, não chegou a faltar produto, mas toda a reserva do estoque foi para as gôndolas, conforme explica o gerente. O comprimento do mercado ainda não, né? A gente tinha estoque e mercadoria ainda tem sobrando, mas tem muita mercadoria para chegar, que era para já ter recebido, e nós não conseguimos receber devido a manifestação. Mas acredito que essa semana ainda deve chegar a mercadoria. Acredito, né? Se correr de novo e os caminhões não conseguirem chegar para descarregar, aí começa já a faltar mercadoria. E a gente torce para isso que não aconteça, né? Ainda ontem, a Polícia Rodoviária Federal informou que não havia mais nenhum bloqueio nas estradas federais de Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública também afirmou que foram registradas apenas concentração de pessoas às margens das vias estaduais, mas sem nenhuma interdição. Seis e quarenta e cinco agora, seis horas e quarenta e cinco minutos, todas as rodovias liberadas, já não existe mais rodovias interditadas aqui em Mato Grosso do Sul. No Brasil também praticamente tudo liberado. Está tendo manifestações aí nas cidades, enfim, às margens de algumas rodovias, mas tudo tranquilo. E ainda sobre os reflexos, gente, destas paralisações das rodovias, os bloqueios das rodovias foram verificados em vários estados nos últimos dias e impediram a chegada de mercadorias a CEAS, a Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul. Produtos como a batata, cenoura e cebola já enfrentam alta no preço. A batata, por exemplo, subiu de R$ 110 para R$ 180 o saco de 25 quilos, um aumento substancial de 62%. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, o impacto no desabastecimento se deve mais pela paralisação dos caminhoneiros fora do estado do que aconteceram aqui em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, isso mostra claramente como os bloqueios afetaram diretamente os consumidores. Imediatamente, segundo ele, tivemos um aumento de preços e a diminuição na oferta de produtos com apenas alguns dias de paralisação. Entretanto, já estando praticamente todas as rodovias liberadas, o fluxo de cargas tende a se normalizar. Assim, a oferta de produtos na CEASA, que em Mato Grosso do Sul, também será restabelecido nos próximos dias. O secretário disse que já percebeu que desde ontem houve uma melhora no fluxo, e Mato Grosso do Sul está na expectativa de que até hoje tenha uma regularidade no número de caminhões chegando na CEASA e, consequentemente, no fornecimento contínuo. Geralmente, a CEASA, aqui de Mato Grosso do Sul, recebe, em média, 1.547 toneladas de mercadorias nas terças e quartas-feiras. Mas nesta semana, no dia 1º, no dia 2º, o total não passou de 600 toneladas. Foi o que nós falamos no início da semana, né? Que essas paralisações trariam reflexos aí no comércio, porque tudo acaba aumentando. A gasolina aumenta, o combustível aumenta, as mercadorias aumentam por conta de não ter os alimentos, né? Então, ainda bem que foi regularizada essa situação e tomara que volte tudo ao normal. 6,47, mas olha só, o preço médio do etanol em Mato Grosso do Sul reduziu 69% entre 30 de abril deste ano e 1º de outubro, mas teve um primeiro aumento desde então ainda neste mês, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis. Naquele dia, houve o maior preço desde 2004, quando o órgão federal começou a mapear os valores em território brasileiro. A média era de R$ 5,70 o litro. No primeiro dia deste mês, o valor já passou a ser de R$ 3,36, R$ 3,36, na verdade. Nas últimas quatro semanas, o índice tem crescido e teve aumento de 5% na comparação com a última pesquisa divulgada referente ao dia 29 de outubro. A precificação foi em média de R$ 3,55. O crescimento que tem ocorrido nas últimas semanas ocorre por conta da entressafra da cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada para a produção do etanol, que também influencia no preço da gasolina, já que é um dos compostos. O setor aponta que neste período, entre o fim da colheita e o início do novo plantio, poderá haver aumento no valor. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia para você. E quais são as informações do setor policial? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana. Está construindo ou está reformando? Calma que não é propaganda de loja de material de construção, não. É um alerta para os ladrões que estão furtando materiais de construção aqui em Três Lagoas, Ana. Na madrugada desta sexta-feira, dois homens, um de 51, o outro de 52 anos, foram presos em flagrante, roubando telhas de uma construção na rua Manuel Faria Duque, lá no Jardim das Violetas. De acordo com as informações do registro policial, um vigia flagrou os dois homens furtando telhas de Eternite. Rapidamente, ele acionou a polícia militar através do telefone 190 e uma equipe do segundo batalhão foi até o local. O vigia relatou para os policiais que os ladrões estavam utilizando de um veículo tipo perua. Deu detalhes do carro, né? E aí os policiais fizeram rondas no local e encontraram, veja só, os dois ladrões carregando uma folha de telha de Eternite com 3,66 metros. Quando os ladrões avistaram os policiais, jogaram a telha no chão e tentaram empreender em fuga, mas foram presos. Um deles confessou que cometia o furto na região, aí nas construções, roubando tudo que é tipo de material de construção. O outro, no entanto, negou aí a participação. Bom, o proprietário da construção dessas casas apareceu no local e acabou relatando para os policiais lá que os furtos são constantes, fiação elétrica, cimento, telha, tijolos. Os ladrões não perdoam nada. Bom, os dois foram presos em flagrante e foram encaminhados para a DEPAC. No entanto, a polícia não conseguiu levar aí o material que eles estavam carregando por conta aí do tamanho e também do peso. Agora, Ana, vamos falar de fraude, né? Pois é, Ana, esses crimes cibernéticos que acontecem diariamente aqui em Três Lagoas, tanto aqui no RCN Notícias quanto no Pulseira de Prata, a gente faz o alerta para as pessoas, tomem cuidado com os crimes cibernéticos. Pois bem, mesmo assim, Ana, o pessoal ainda acaba caindo nesses crimes, viu? Por volta das 22 horas e 45 minutos de quinta-feira, um desentendimento aí entre dois homens acabou acontecendo na rua Wilson de Carvalho, lá no Jardim Santa Aurélia. De acordo com o registro policial, uma equipe do 2º Batalhão foi acionada aí para atender essa ocorrência, onde estaria acontecendo aí um desentendimento comercial. Acontece que um funcionário de um restaurante foi levar aí a janta, né, até o local, chegando lá, o cidadão que teria feito esse pedido negou aí ter feito o pedido. Acontece que o funcionário do restaurante falou assim, para os policiais, ele fez o pedido, inclusive teria agendado o pagamento via PIX no valor de R$ 117,00 e quando chegou no local, ele teria se recusado a aceitar o pedido e feito a consulta, né, na agência bancária, o depósito não tinha caído. Do outro lado, a outra parte relatou para os policiais, eu não fiz pedido, eu não vou pagar e também esse funcionário aí está mentindo. Bom, o restou para o entregador comparecer até a DEPAC para registrar aí a ocorrência. Ana, e daqui a pouco eu volto, viu, com mais informações do setor policial, justamente para falar de estelionato. Uma mulher aí perdeu aí praticamente R$ 430,00 e uma outra jovem teve o seu dispositivo no Instagram aí hackeado, é, os golpistas hackearam, furtaram o perfil dela e estão cometendo golpes pela internet. Então, atenção, Três Lagoenses, aos golpes na internet, porque eles estão acontecendo diariamente, é daqui a pouco, Ana. Tá certo, Isael, daqui a pouco então você chega com mais informações do setor policial, 6h54, 6h54min, falando ainda em polícia, gente, olha só, a partir desta sexta-feira inicia-se o período da Piracema e a Polícia Militar Ambiental vai intensificar os trabalhos, as fiscalizações nos rios aqui em Mato Grosso do Sul. A partir desta sexta-feira, a pesca será restrita nos rios que cortam Mato Grosso do Sul e no sábado começa a fiscalização especial por conta da Piracema, período reprodutivo da maioria das espécies de peixe das bacias dos rios Paraná e Paraguai. O comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagos, Gabriel Rocha, explica quais tipos de capturas são liberadas e proibidas neste período da Piracema. Nos rios federais, a pesca amadora do peixe exótico é permitida, 10 quilos mais um exemplar, no caso, do peixe exótico. Agora, de espécies nativas, tanto nos rios do estado quanto no Paraná, ele fica protegido, qualquer tipo de pesca de peixe nativo. E nos rios do estado, que no caso aqui, principalmente na nossa região, o Rio Verde e o Rio Superior, ela fica totalmente proibida qualquer tipo de pesca, seja amadora, profissional, seja do peixe exótico ou do peixe nativo. Segundo o comandante, as irregularidades praticamente se repetem todos os anos. É mais ou menos o número de denúncias que a gente recebe é mais ou menos o mesmo todos os anos. Infelizmente, tem alguns pescadores que não respeitam a legislação, outros dependem da pesca para sobreviver e a gente recebe algum tipo de informe nesse sentido. E a gente atua durante todo o período de Piracema. Vez ou outra a gente se depara com algum pescador pescando nesse período. Ainda de acordo com o comandante da PMA, os pescadores amadores têm se conscientizado sobre a importância de se respeitar o período da Piracema. Normalmente, o pescador amador, o esportivo, ele conhece bem a legislação, principalmente quando ele vem de fora, ele vem, normalmente a gente percebe que ele vem bem informado, né? Até porque a nossa legislação no Mato Grosso é bem restritiva. A gente percebe que as turistas que vêm de outro estado, ele procura se informar bem para não ter transtorno com a legislação. E a gente vê que tem um fluxo muito grande de paulistas aqui na nossa região, né? Acho que devido à proximidade, então, pelo menos no Rio Verde, alguns pesqueiros ali, em algumas regiões a gente encontra bastante paulista. Rocha ressalta o valor da multa prevista para quem não respeita a Piracema. Ela vai de 700 reais até 100 mil reais, né? E mais 20 reais por quilo de pescado apreendido, né? Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso, né? A intensidade ali que essa pesca está causando de dano para o meio ambiente, para a Iquitiofauna, aí a gente faz essa gradação aí do mínimo até o máximo, né? Normalmente a gente inicia ali por volta de mil reais, né? E aí, dependendo do número de pescados, a gente vai aumentando isso por 20 reais, no caso. Como no Rio Sucuriú, o Tucunaré fica proibido nesse período da Piracema. No Sucuriú, a pesca do Tucunaré, mesmo ele sendo um peixe não nativo, ela fica proibida, né? Mas no Rio Paraná, é até difícil de você estabelecer uma divisão ali, né? Tem alguns estudos no sentido de aplicar só a legislação federal para todo o lago aqui da usina do Jupiá. Porque, querendo ou não, é o empreendimento federal, a usina, né? E toda essa porção de água que formou esse grande lago aí, né? Ela é, pra gerar energia elétrica, é um empreendimento federal. Deveria aplicar a legislação, todo o lago do Sucuriú é legislação federal. Mas isso aí já foi encaminhado para o nosso órgão ambiental aqui, né? Do estado, que é o Imaçu. Então, a gente espera um posicionamento aí no sentido de, quem sabe, no futuro, poder, no período da Piracema, né? O peixe exótico, ele poder ser capturado, né? Claro, com algumas ressalvas, né? Tem que ser... a pesca embarcada, ela tem que ser com varia molinete. Tem uma cota também, né? De 10 quilos, mas um exemplar. Respeitando essas regras, né? Tá aí, gente. Então, a pesca, ela fica restrita nesse período. Tem algumas espécies que podem ser capturadas, outras ficam totalmente proibidas nesse período aí da Piracema. E tem o tamanho também. Então, é importante que, pra quem pesca, né? Fique atento a essas regras, ao que está previsto aí na legislação que define a Piracema. Seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito, a gente fala de saúde agora, gente, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou um novo boletim da dengue e da leishmaniose, tá? Como consta no boletim, nesta semana foram notificados 28 casos de dengue. Todos estão aguardando resultado de laboratório. Até o momento, duas mil cento e cinquenta e seis notificações foram registradas do início do ano até agora. Desse total, setecentos e noventa e nove casos foram confirmados como positivos. No monitoramento da leishmaniose, não houve registros referentes a esta semana. Porém, foi incluído um caso positivo de leishmaniose referente à semana de número trinta e quatro. Portanto, gente, Três Lagoas já contabiliza do início do ano até agora. Sessenta e nove casos notificados. Destes, quarenta e três já foram descartados. Mas, infelizmente, vinte e um casos positivos de leishmaniose visceral foram confirmados em Três Lagoas somente neste ano. Agora, nesta semana, mais um caso confirmado. Na semana passada, nós tivemos um outro caso confirmado. Dois casos em duas semanas. A leishmaniose é uma doença que preocupa muito porque é uma doença silenciosa. Poucas pessoas conhecem os sintomas. Quando vai ao médico, quando se detecta de que a pessoa está com a doença, já está em estágio avançado. Então, tem que tomar muito cuidado, gente, em relação à leishmaniose. Por isso, mantenha os quintais limpos. Principalmente agora nesse período de manga, gente. Período em que tem muita manga que cai no chão e folhas ali também. Também é um ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da leishmaniose. Por isso, vocês devem manter os quintais limpinhos ainda mais nesta época do ano. Sete em ponta, ainda sobre doença, gente. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou também mais um caso de varíola dos macacos, tá? Mais um caso positivo de varíola dos macacos. Foi confirmado em três lagoas, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde. Então, chega a cinco números de moradores aqui da cidade que já receberam o diagnóstico positivo da doença. Nesse caso agora, trata-se de um paciente do sexo masculino de 18 anos que aguardava o resultado dos exames já há alguns dias. O jovem está clinicamente bem e se recupera em isolamento no seu domicílio. Nesta semana, também foram notificados mais três casos suspeitos e descartados outros três que estavam em investigação e aguardavam o resultado dos exames. Então, atualizando o boletim semanal, Três Lagoas contabiliza até agora 38 casos notificados, sendo um exportado para o município, para o estado, 26 descartados, 5 casos positivos e 6 que ainda aguardam resultados de exames. Alguns são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN de Mato Grosso do Sul e outros pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Está aí mais um caso confirmado de varíola de macaco do início do ano até agora. Cinco casos já foram confirmados na cidade. 7-1, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, candarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR. Nikkei e Paraty. Lojas Mariano. Verde, dinheirinho, amarelo, candarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e cinco minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E eu quero falar para você do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos aí, clínicos e especialistas, 24 horas, todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, sempre à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular que tem suporte completo deste hospital, que existe aí há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? 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 Ana Cristina? Ana? 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 ? Ana? ? Ana? ? Ana? 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 As matérias que estão sendo exibidas Vai receber de volta um link Onde você preenche ali o cadastro Rápido, facinho Não esqueça de colocar a senha Rio Piscinas e pronto Você já está apto a concorrer A pelo menos 500 reais Porque tem mais sorteio ainda Para os cupons virtuais Que são oferecidos para você Nas empresas participantes Que valem também mais 500 reais E 200 reais para o vendedor Legal, né? São 1.200 reais de prêmio para você Toda sexta-feira Eu vou falar aqui algumas empresas Que estão participando Multisoldas, Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma, Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás ao Gás Postos BR, Nikkei e Paraty Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis E RKM Máquinas Na promoção Pix Verde Amarelo Que é mais um golaço de promoção Do Grupo RCN Né, Ana? Com certeza Bora participar, gente? Dá tempo ainda Quem sabe hoje você pode faturar Para ganhar aí 500 reais Para passar um final de semana Gordo, recheado, hein? Já pensou? Ganhar 500 hoje Então, manda um oi Um bom dia Para o 999-840-163 999-840-163 É o telefone do WhatsApp Da Cultura e da TVC Você vai preencher um link É facinho Coloque a senha Rio Piscinas E automaticamente Você já vai estar concorrendo A 500 reais 7 e 10 A gente volta com o Israel Espíndola Que tem mais informações Para a gente Do setor policial Israel, é com você Bom dia, Ana Bom dia a todos Que acompanham o RCN Notícias Novamente, né? Nessa sexta-feira E agora eu volto Com as notícias policiais E principalmente Um alerta Para as pessoas, né? Sobre os golpes Que acontecem aí Via WhatsApp Via as redes sociais Gente, fique atento Fique alerta Porque realmente Os golpistas estão atuando Com frequência Na tarde de ontem Por volta das 17 horas e 11 minutos Uma mulher de 68 anos Foi vítima de estelionatário Aqui em Três Lagoas E ela teve o prejuízo De 430 reais De acordo com as informações policiais Ela teria recebido Uma mensagem via WhatsApp Da Nora Inclusive Com a foto da mesma E ela pedia na mensagem Que transferisse aí 985 reais Alegando que a sua conta bancária Estava cancelada E bloqueada também E ela precisava do dinheiro Para fazer um pagamento No entanto Do outro lado A vítima, né? Essa senhora de 68 anos Informou que ela não teria A quantia O total de 985 Mas que ela poderia Transferir aí 430 reais Ela fez a transferência Via Pix O nome do favorecido Totalmente diferente Do nome Da verdadeira Nora Ela não se atentou a isso Assim que fez a transferência Novamente O golpista Voltou a falar com ela Via WhatsApp Pedindo a quantia De 350 reais Aí ela desconfiou E resolveu Ligar Para a Nora Quando ela ligou Para a verdadeira Nora Na verdade Aí ela foi informada Que ela tinha sido Vítima De um golpe Então fique atento Toda vez que receber Mensagem Via WhatsApp De um telefone Que não está Cadastrado Na sua agenda No seu celular Procure ligar Para a pessoa Para saber A veracidade Dessa mensagem Caso contrário Você pode ser Vítima De estelionatários O caso Foi registrado Na DEPAC Agora vamos falar De invasão De dispositivo Eletrônico Na manhã De quinta-feira Uma mulher De 48 anos Teve a sua conta No Instagram Hackeada Ou seja Foi roubada Essa conta Imediatamente Os golpistas Começaram Ofertar Eletrodomésticos Muito abaixo Do preço Praticado No comércio E também A promoção Do PIX Como funciona Eles colocam Essas mensagens Dizendo Faça um PIX De 600 reais E receba 1.200 reais A sobrinha Dessa vítima Entrou em contato Com esses estelionatários Eles fizeram Essa informação Dessa falsa promoção Dizendo Se você depositar 500 reais Nessa conta Inclusive Passou os dados Bancários E aí Você vai receber Mil reais Gente Cuidado Que isso É golpe Não existe Assim que ela foi Informada Dos dados Bancários Do golpista Ela bloqueou Esse contato E procurou A DEPAC Para fazer O registro Policial Ana Para fechar Aqui A nossa ocorrência Teve um homem Que foi preso Ontem Por posse De arma De fogo Ilegal De acordo Com as informações Policiais Uma equipe Do segundo Batalhão Foi até Um homem De 36 anos Desculpa Foi preso Por posse Irregular De arma De fogo O caso Aconteceu Por volta Da meio Dia e 20 E aí Quando os policiais Abordaram Este homem Esse condutor De um veículo Fizeram Vistorias Neste cidadão Não encontraram Nada de listo No entanto Quando foram Vistoriar O veículo Encontraram Um revólver De calibre 38 Com seis Cartuchos Intactos Durante a Entrevista O mesmo Alegou Ter a arma Para sua Defesa Já que O autor Tem uma Ocorrência De homicídio Tentado Pois não Possui registro Da tal arma Ele foi Preso E foi Encaminhado Também Para a DEPAC Ana Foram essas As ocorrências Policiais Nas últimas 24 horas Mais detalhes Durante o Pulseira de Prata A partir Das 11 Horas Dentro Do TVC Agora Volto Com você Ana Tá certo Obrigada Israel Pela tua Participação 7h15 Agora 7h15 12 minutos Muito Obrigada A todos Que estão Na audiência Na sintonia Estão Participando Com a Gente Nós Falamos Agora Da promoção Piques Verde Amarelo E o telefone Começou a pipocar De mensagens O pessoal Querendo concorrer A 500 O sorteio É hoje Obrigada Viu Gente A Dalgisa Lucimar Laércio O pessoal Que está pedindo O link O Paulo Góes A Paula Góes A senha É Rio Piscinas Para vocês Concorrerem A 500 Hoje A Regiane De Paula Também Na audiência Querendo participar Da promoção A Isa Também A todos Vocês Muito Obrigada E boa Sorte Bora lá Participar Então Manda um oi Um bom dia Para o 999840163 Você vai receber Um link Vai preencher Coloca a senha Rio Piscinas E automaticamente Vai concorrer a 500 reais Hoje tem sorteio No TVC Agora com Israel Espíndola 7h16 Agora 7h16 Minutos Gente O censo 2022 Já contou Mais de 1 milhão E meio De pessoas Aqui em Mato Grosso Do Sul O Instituto De Geografia Estatística O IBGE Divulgou o terceiro Balanço Da coleta Do censo Demográfico 2022 Até 31 de outubro 1.591.079 Pessoas Haviam sido contadas Em 557.695 Domicílios De Mato Grosso Do Sul No Brasil Foram recenseadas 136.022.192 Pessoas Em 47.740.071 Domicílios No país Em Três Lagos 62% Da população Já foi contada Três Lagos Tem 125 mil Habitantes Segundo a estimativa Do IBGE Divulgada em agosto Do ano passado Agora com o censo 2022 Vamos saber Se houve um crescimento Ou uma redução No número de habitantes No município O coordenador estadual De disseminação De informações Do censo 2022 Fernando Galina Falou de como Esse trabalho Do IBGE Está sendo feito Em Mato Grosso do Sul Em Mato Grosso do Sul Já foram recenseadas 1.531.000 pessoas E já foram visitadas 558.000 domicílios Originalmente A estimativa De população É de 2.840.000 O que faz Com que já Tenham sido recenseadas 56% Da população Estimada Três Lagos Segue num ritmo Muito parecido Pois 62% Da sua população Já foi recenseada Sendo que Boa parte dela Foi feita Na zona Urbana Da cidade A zona rural Com o novo planejamento Do IBGE E com o município Da prefeitura Deve ser recenseada Nas próximas semanas Inclusive Aqui no estado Nós temos Algumas cidades Que já fizeram A primeira varredura E já estão fazendo A parte de Consolidação E busca de moradores Que ainda não foram recenseados O prazo de coleta Do censo 2022 Foi prorrogado Até o início De dezembro Inicialmente Os trabalhos Seriam encerrados Em 31 de outubro Mas houve dificuldades Na coleta De dados Tanto pela falta De recenseadores Quanto pela falta De respostas Nos domicílios Por esse motivo O IBGE Prorrogou o prazo Dos trabalhos Originalmente O planejamento Do IBGE Era de que haveria 2.500 pessoas Trabalhando como recenseadoras Aqui no estado Porém Em nenhum momento O IBGE Conseguiu ter Mais do que 1.500 Dessas pessoas Contratadas simultaneamente É uma conta Que naturalmente Não vai fechar Então o planejamento Original De se terminar O recenseamento Até 31 de outubro Ficou prejudicado Hoje Nós temos Dentro de Mato Grosso do Sul Apenas 43,8% Das vagas Preenchidas E Três Lagoas Segue num Momento Não muito diferente De 110 vagas Que haviam sido Planejadas Para a cidade 75 Foram preenchidas Para tentar Resolver Uma parte Desses problemas O IBGE Tem melhorado A remuneração Das pessoas E também Tem buscado Meios legais Para que seja Possível contratar Pessoal mais adequado Ao perfil De trabalho Inclusive Se possível Pessoas Que já tem Alguma experiência De campo Nesse tipo De coleta É Até então É o censo 2022 Né Gente Era para ter Quase Está quase Concluindo os trabalhos Mas por conta Da falta De recenseadores Dificuldade Também Para encontrar Alguns moradores Para que alguns moradores Também respondessem Acabou Prorrogando Esse censo Que é de extrema Importância Para a gente saber Quantos habitantes Tem cada município Lembrando que Os recursos Que são disponibilizados Para os municípios São com base Na quantidade De habitantes Por isso que é importante Ter o número De habitantes Correto 7 e 19 Gente Nesse final de semana Vai ter mutirão De limpeza Na cascalheira A prefeitura De Três Lagoas Vai realizar Neste domingo O encerramento Das ações Da semana Do lixo zero O mutirão De limpeza Será realizado Na área Conhecida Como cascalheira Uma região De matas Ranchos E praias As margens Do rio Paraná A cascalheira É bastante Frequentada Principalmente Nos finais De semana Por várias Pessoas Que usam A área Para o lazer A procura Maior É acompanhada Do crescimento Do descarte Irregular Do lixo No local A equipe De educação Ambiental Da secretaria Municipal De educação Da secretaria Municipal Do meio ambiente Agronegócio E os grupos Reviva Cascalheiras E aventureiro Da cascalheira Participam Do mutirão Com o início Com o início As 8 horas Os grupos Vão percorrer O entorno Do local Para recolher Os lixos E os entulhos Que ameaçam O equilíbrio Ambiental Então Neste final De semana Tem mutirão Na cascalheira Se você quiser Participar Ajudar A limpar Aquele local Infelizmente Tem muita gente Que vai lá Para jogar lixo Para deixar sujeira Tem aquelas pessoas Que vão lá Praticam a sua Atividade física Faz trilha Infelizmente Tem outras Que vão lá Para tomar banho Deixa lixo Faz seu churrasco Lá E não deve É uma área Que deve ser Preservada 7h21 Agora Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Vidrobox Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores Soluções Levando qualidade Beleza E estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto E segurança Guarda corpo Em inox Ou vidro Esquadrias De alumínio Muxarabe Pele de vidro Box Para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox Para quem leva Qualidade a sério Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores Do bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas Médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp Vinte e um Zero cinco Trinta e cinco Zero zero No ano da Copa O Grupo RCN Marca mais um Golaço de promoção Tem que ser de amarelo Verde dinheirinho Amarelo canarinho Compre com as empresas Participantes Preencha seu cupom virtual E concorra Mil e duzentos reais Mais uma camisa Amarelo canarinho Toda sexta-feira Atenção para as empresas Participantes Que batem um Bolão Batem de vento Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chambrolé Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Nova opção Materiais de construção Loteamento OT Ateliê Camponini Verde dinheirinho Amarelo canarinho Mais um Golaço de promoção Do Grupo RCN RCN Notícias Agora sete horas e vinte e quatro minutos Você está acompanhando o RCN Notícias desta sexta-feira E agora eu vou falar sobre a Vidrobox Que está há vinte e três anos aí Realizando sonhos com as melhores soluções Levando sempre qualidade, beleza e estilo para a sua construção O atendimento é personalizado Tem produtos inteligentes Exclusivos Para o seu melhor conforto E também para a sua segurança A Vidrobox fica na João Carrato Mil e quarenta O telefone é o três cinco dois um quatro zero quatro dois Vidrobox é para quem leva qualidade a sério Ana Sete e vinte e quatro agora Sete horas e vinte e quatro minutos Agorinha nós falamos do mutirão de limpeza Que vai haver na cascalheira Nesse final de semana, neste domingo A Rita Aparecida, ela diz Bom dia Ana Falaram né que a cascalheira está fechada Que não poderiam mais ir lá Na verdade o Rita, a prefeitura cercou Colocou cerca ali para evitar Que as pessoas adentrem de carros De veículos ali Em algumas áreas né Mas a cascalheira ela está liberada As pessoas podem lá praticar sua atividade Normalmente Em alguns pontos foi colocado cerca Para evitar que as pessoas vão lá Entre com veículo em espaço Em áreas que são proibidas tá Mas para a prática da atividade Está liberada normalmente Agora são sete e vinte e cinco Sete horas e vinte e cinco minutos Eu quero agradecer ao Maurício Soares Do Nascimento também na audiência Ele desejando um final de semana abençoado Um dia abençoado para todos Obrigada viu Maurício A Senu Mir Cassiano também Ela diz Bom dia Ana Cristina Deus te abençoe Um ótimo final de semana Amém minha querida Obrigada viu Quem mais mandou recadinho Para a gente aqui também Saraiva Fonseca Bom dia Obrigada pela audiência Viu meu querido Ereni Vilela também na audiência Neuza Rodrigues Então Marcos Uchoa também Já mandou recadinho para a gente Obrigada a todos vocês E pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também Nós recebemos aqui vários recadinhos Muita gente interagindo A Marta Correia diz Bom dia para todos vocês do grupo Uma abençoada sexta-feira Eu sou a Marta aqui do Jardim das Violetas Ana e Antônio Luiz Obrigada viu minha querida Pela sua audiência A Gelinda também Ela diz Bom dia Ana Bom dia Antônio Luiz Manda para mim o endereço daquela mulher Que doa manga Eu amo manga né Espada E esse ano eu ainda não chupei nenhuma Hoje é linda Olha que legal Ontem a gente exibiu uma reportagem aqui Falando de uma senhora ali na esplanada da NOB Que ela pega a manga né E deixa na sacola ali na frente da casa dela Para as pessoas quem quiser passar Pega ali um ato muito bacana Um gesto tão simples Mas que faz a diferença Na vida de algumas pessoas E Gelinda E Gelinda é fácil o endereço dela tá É naquela Não tem ali onde que foi pavimentado Na esplanada da NOB Onde teve a festa do folclore Bem na lateral Bem aos fundos ali Onde teve a festa do folclore Tá bom É só você chegar ali e perguntar Procurar pela moradora Que o pessoal te explica Tá minha querida Obrigada viu Pela sua audiência Também quem tá interagindo com a gente Aqui a Shirley também né Ela diz Começando o dia muito bem informado Na melhor companhia Com Ana Cristina Ô minha querida Obrigada viu Pela audiência Pelo carinho de todos vocês Pelo respeito com o nosso trabalho Tá bom A Silvana também na audiência Ela diz Bom dia Ana Aqui é a Nilbras Eu quero ganhar o Pix né Verde e amarelo Já me cadastrei no seu programa Assim é Rio Piscinas Estou precisando dessa graninha Ô Silvana Boa sorte pra você Minha querida É só vocês participarem Quanto mais participar Mais chance vocês tem de ganhar Tá bom Deixa eu ver Quem mais mandou recadinho pra gente A Paula Goss Desejando um dia abençoado pra gente Obrigada viu pessoal A todos vocês E fique à vontade pra interagir Pra participar com a gente O Israel tá por aí Ô Antônio Luiz Porque o Israel Daqui a pouquinho A gente vai bater um papo Com o Israel Espíndola Porque a gente vai ter novidade Na TVC também A partir de segunda-feira No TVC agora Né Algumas novidades no programa Daqui a pouquinho O Israel Espíndola vai contar pra gente Sete e vinte e oito agora Sete horas e vinte e oito minutos A gente fala agora Da casa do trabalhador De emprego Viu gente Porque Na próxima semana A casa do trabalhador De Três Lagoas Vai oferecer curso De capacitação O Israel Espíndola Preparou uma reportagem Pra gente Falando justamente Sobre esse assunto A proximidade das festas Profissionais Com a capacitação Né Indiferente da idade Mas quanto maior A capacitação Maior vai ser a facilidade De inserção no mercado De aprendizado Né Então é muito importante Essa capacitação No caso dos jovens Que buscam O primeiro emprego A capacitação É quase que primordial Como destaca A vendedora Josiane Barbosa Para quem quer Trabalhar no comércio É fundamental Realizar um bom atendimento Sim porque Da área das vendas É um atendimento Com excelência Então Ser capacitado Isso é um diferencial Pra contratação E ter um bom atendimento Três Lagoas É conhecido como A capital da celulose E isso tem criado Como o novo horizonte Da geração de emprego Ao mesmo tempo Em que são milhares De desempregados As empresas Têm dificuldade Para contratar O pessoal Com qualificação técnica E esse déficit Na busca De um funcionário Capacitado É sentido Em todos os setores Tanto industrial Quanto no comércio Como destaca O diretor Da Casa do Trabalhador Jean Carlos Olha a procura é grande O que eu sempre falo Aonde a gente é convidado Para estar fazendo Uma participação Uma entrevista A questão Da qualificação Falta de mão de obra Isso não está acontecendo Só em Três Lagoas Mas também Em todo o Brasil A maioria Das dificuldades É o que? A qualificação Você está preparado Para o mercado de trabalho E pensando em qualificar Este profissional Que a Casa do Trabalhador Oferece a partir de segunda-feira Cursos de capacitação Na segunda e na terça-feira É dedicado especialmente Para os jovens Que buscam o primeiro emprego Na quarta e na quinta-feira São para as pessoas Que querem ingressar Na área de vendas Os interessados Devem procurar A Casa do Trabalhador Na rua Munir Tomé 87 Das 7 horas Às 17 horas E os cursos São gratuitos E já avisando A temporada de fim de ano Que esses cursos São abertos Para a população E de acordo Com o presidente Do sindicato Dos empregados No comércio Outros cursos De qualificação Já estão sendo planejados Essa capacitação Nós fazemos Todos os anos Normalmente No final do ano Para esse pessoal Que vai ser contratado Temporariamente E alguns até continuam Trabalhando nas empresas Passam a ser funcionário fixo Então todo ano Nós abrimos mais ou menos Inscrição Nós qualificamos De 300 a 500 pessoas Esse ano até Com um diferencial Que nós iremos Para os bairros Atender os bairros Nas igrejas Onde tiver um espaço Nós estaremos Atendendo Inclusive Se eu não me engano Para o dia 23 O instituto O sindicato O sindicato O sindicato O sindicato Prando em oportunidade Gente Olha só Atenção Para você que pretende Fazer concurso público Tá Foram prorrogadas As inscrições Dos concursos públicos Para soldados E oficiais Da polícia militar Aqui de Mato Grosso do Sul E também do corpo De bombeiros Até o dia 6 De novembro Os interessados Têm até as 23h59 Da data Para acessar O site www.idecam.org.br E preencher o formulário A alteração Ela foi publicada No Diário Oficial Do Estado Desta quinta-feira O pagamento Da taxa De inscrição De R$ 188 Por meio Da EMS Será prorrogada Até o dia 7 De novembro Observado O expediente bancário Viu Ao todo São 780 vagas Para soldados E oficiais Os candidatos Devem necessariamente Ter idade De até 30 anos Podendo ser De 29 anos E 11 meses E 29 dias Na data de encerramento Das inscrições Para o cargo de oficial Da polícia militar São 20 vagas Disponíveis Para o ensino superior Com diploma De bacharel em direito Também é preciso Ter CNH Na categoria B O salário inicial É de R$ 4.826 Sendo que Após a conclusão Do curso de formação De oficiais Da polícia militar O aluno oficial Da polícia militar Será declarado Aspirante A oficial Com remuneração De R$ 9.050 Serão 5 fases De avaliação Sendo prova escrita Avaliação psicotécnica Exame de saúde Capacidade física E investigação social O corpo de bombeiras militar Também abriu 10 vagas Para oficiais Para nível superior Com diploma De bacharel em direito Com salário inicial De R$ 4.826 Durante o primeiro ano Do curso de formação Passando a R$ 5.430 No segundo E após a conclusão R$ 9.050 A prova terá duração De 5 horas E será realizada Na data provável De 11 de dezembro No período vespertino Já para o curso De formação De soldado Da polícia militar São 500 vagas São 500 vagas Em disputa Para o ensino superior Completo Em qualquer curso A remuneração Mensal inicial É de R$ 2.252 Durante o período De formação Após a conclusão Com o aproveitamento No curso de formação De soldado Da polícia militar O aluno soldado Será promovido A graduação inicial De soldado Do quadro De praças policiais Militares Da carreira de praça Da polícia militar De Mato Grosso do Sul E fará jus A uma remuneração Inicial De R$ 5.005 Tá? Então Para você que é Concurseiro Pretende entrar Para a polícia militar Corpo de bombeiros Concurso público Foi prorrogado Dá tempo ainda De fazer as inscrições R$ 7.35 Agora sim Eu vou ao vivo Com o Israel Espíndola Porque o Israel Espíndola Vai trazer novidades Para a gente Do que vai acontecer No novo TVC A partir de segunda-feira O Israel Espíndola É meu companheiro De trabalho Aqui no RCN Notícia Nosso repórter Que está nas ruas Da cidade Mas também Apresentador do TVC Agora O telejornal Que acontece todos os dias Que vai ao ar Pela TVC Às 11 horas da manhã E a partir de segunda A gente tem novidades Quais são essas novidades Israel? Oi Ana Bom dia a todos Novamente Agora estou no centro De Três Lagoas Para falar o seguinte Viu Ana Em novembro A TVC completa 25 anos Aqui em Três Lagoas É mais que um aniversário É um casamento Com a notícia E o compromisso Com você Que nos acompanha Tanto pela TVC O Sinal HD Canal 13.1 Pela Cultura FM E também pelas nossas Redes sociais E para comemorar Esta data O TVC agora Estará de cara nova Vai estrear na segunda-feira Às 11 horas da manhã Muito mais interativo Com a sua participação Direta da população O aniversário É da TVC Mas o presente Quem ganha É você E olha só Preste bem atenção Porque o TVC agora Estará diferente Com muito mais participação Prêmios Já temos o Pix Verde Amarelo Que é um sucesso De segunda a quinta-feira Nós temos o pré-sorteio E na sexta-feira A gente realiza O sorteio de 500 reais Para você Que é ouvinte Para você Que é telespectador Para você Que é internauta Também tem 500 reais Para você Que compra Nas lojas participantes E dozentão Para aquele nosso amigo Vendedor Que realiza Aquela venda Com excelência Mas o TVC agora Também vai trazer Muito mais prêmios Então O convite Está feito Segunda-feira Às 11 horas Na TVCHD Programa TVC agora Muito mais diferente Com a sua participação Vamos ter capacitação Vagas de emprego Vai ter denúncia Dos moradores Também Então participe Quero te esperar Aí Na segunda-feira A partir das 11 horas Na sua TVCHD O novo TVC agora Ana Você já é A minha convidada Mais que especial Volto com você Está certo Israel Espíndola Vamos estar acompanhando Claro Sempre Contribuindo Com o TVC agora Então a partir De segunda-feira Novidades Na telinha Da sua TVC Bora participar Então também Do TVC agora Obrigada Israel E boa sorte Para você Nesse novo Formato do TVC Agora lembrando Que segunda-feira Viu Israel Espíndola Você vai estar aqui Também No RCN Notícias Viu Me substituindo Durante as minhas Merecidas férias Viu Tá bom Combinado Cuida direitinho Aqui no RCN Notícias Também Tá bom Meu querido Combinado Israel Obrigada Pela sua participação Boa sorte É isso né gente Segunda-feira Também vou sair um pouquinho De férias Descansar um pouco E o Israel Vai estar aqui Com toda a nossa equipe Também trazendo informações No RCN Notícias E com as novidades No TVC agora A partir das 11 horas Na TVC 7h39 A gente fala agora Do meio ambiente Viu gente Porque a Secretaria Municipal Do Meio Ambiente E Agronegócio Por meio do setor De educação ambiental Abriu nesta semana E um novo período De cadastramento Para os podadores Que são moradores Aqui de Três Lagoas A Tati Simão Tem as informações Pra gente O setor de educação Ambiental De Três Lagoas Abre novamente Período Para cadastramento De podadores Residentes Em nosso município E pra falar Sobre esse assunto Eu converso com Eliana Queiroz Coordenadora De educação ambiental Eliana Obrigada por falar Conosco E eu começo Questionando Qual que é o objetivo Do cadastramento Dos podadores Olá Bom dia O objetivo É que nós Tenhamos todos Os podadores Do nosso município Cadastrados E capacitados Habilitados Com a carteirinha Do meio Da secretária De meio ambiente Disponível Para que ele Tenha credibilidade Em realizar o serviço E a finalidade Continua sendo Diminuir a incidência De poda radical No município Como se inscrever Tem algum custo O curso tem custo Nós Inicialmente Estaremos Abrindo o cadastro Cadastro Não tem tempo Para finalizar Posteriormente Nós estaremos lançando A capacitação Então Todos os dias Da semana De segunda Sexta-feira Das 7h30 Às 10h30 Das 13h30 Às 16h30 Aqui na Secretaria De Meio Ambiente Agronegócio A custo? Nenhum custo Tudo gratuito Bom Como eu disse A segunda turma Qual que foi A primeira turma Qual é o feedback O balanço Que você pode nos passar Bom Nós tivemos 66 cadastrados E para a capacitação Em si Compareceram 45 Nós estamos Finalizando A reciclagem Com aqueles Que não Terminaram A capacitação Na próxima semana Dia 8 Dia 9 Nós estaremos Finalizando Aqui mesmo Na Secretaria E entregando A certificação Juntamente Com a carteirinha Para seis Podadores Que ficaram Pendentes É um número Que estava dentro Da expectativa De vocês Ou até mesmo Superou? Não Nós esperávamos Um número maior Quem sabe agora Então na próxima turma Sim Precisamos Que todos os Podadores da cidade E sejam Devidamente Cadastrados E capacitados Porque posteriormente Poderemos lançar Uma lei De obrigatoriedade Para esse cadastro E capacitação Para que os nossos Podadores Tenham credibilidade A prefeitura A prefeitura Possa acompanhar Junto a eles A questão das podas No nosso município E para que nós Possamos andar De acordo Com as leis municipais E até mesmo Que o consumidor O morador Possa ter segurança De quem ele está Contratando Sim Com o curso Com o credenciamento O cidadão Pode ir até o site Da prefeitura Que o podador Cadastrado E capacitado Vai ter o nominho Na lista De cadastro E o munícipe Vai entrar em contato Através do telefone E essa carteirinha Tem um tempo De validade Um ano Então depois Ele vai ter que se Reciclar aqui na secretaria Para poder ter novamente Um novo período De carteirinha Tá certo Eliana Eu agradeço Pelas suas informações Reforço Para o pessoal De casa O quanto é importante E necessário Participar Desta capacitação Que por enquanto Segue em fase De cadastramento Interessados Podem vir diretamente Na secretaria Municipal de Meio Ambiente Que está localizada Na rua Munir Tomé Número 949 No centro De Três Lagoas Volto com vocês Aos estúdios Obrigada Tati Pela tua participação 7 horas e 42 minutos 7h42 E olha só que bacana Gente A comunidade Da escola estadual Fernando Corrê Em Três Lagoas Está em festa Viu Pois já está Acolhendo frutos Dos esforços De todos os segmentos Da unidade escolar Mesmo após a pandemia Conseguiu manter O alto padrão De qualidade Ofertado A sociedade No último IDEB Que é o Índice De Desenvolvimento Da Educação Básica A escola Fernando Correia Ficou em primeiro lugar No município Tanto no ensino fundamental Com pontuação De 6,8 Como no ensino Fundamental 2 Com pontuação De 6,7 Superando Todas as redes De ensino Nas Olimpíadas Brasileiras De Astronomia E Astronáutica Foram classificados As estudantes Beatriz Dias Francisco Amanda Soares Da Silva E a Beatriz Rodrigues Zanomia Todos São do ensino médio E que possuem Uma vaga Na etapa Internacional Eles prosseguem Então agora Com essa vaga Na etapa Internacional A estudante Beatriz Ela foi destaque Na OBA Com a adjunta Selma Vieira O processo seletivo Teve o apoio Da equipe gestora E de professores A diretora Inclusive disse o seguinte Que é de suma importância Que a escola pública Proporcione Essas oportunidades Aos estudantes Ao longo De sua carreira Escolar Afirmou a diretora Adjunta Selma De França Carvalho Vieira Ao entregar A medalha Para a aluna Beatriz Dias Francisco Classificada Também Na Olimpíada Nacional De Ciências Pelo segundo Ano consecutivo Na área De Ciências Humanas E Sociais Aplicadas Os professores Denis Damasceno Fernandes A Jéssica Santos E o Ila Dato Apresentaram Sete projetos Na feira De Ciência E Tecnologia Do Instituto Federal De Mato Grosso Do Sul E o trabalho Conhecer Para aprender A escravidão Indígena E negra No Brasil Colônia Foi o tema Do trabalho Dele Se destacou Em várias Categorias Segundo a coordenadora Do programa Global Escolas 2023 A Lucy Nakamura O corpo docente Desenvolveu Um trabalho Brilhante E leva E leva os estudantes A experiências Acadêmicas Além dos muros Da escola A diretora Sônia Maria Terezinha Barbosa Professora Sônia Ela disse Que desenvolve Essa metodologia De gestão De corresponsabilização Da aprendizagem De forma Que todos Os segmentos Da comunidade Escolar Atuam Em sintonia Com a equipe Gestora Ela disse Que tem Um time Maravilhoso E tudo isso Se reflete Nos resultados A exemplo Do ensino Fundamental Dois Que além De liderar No município Está em sexto Lugar No estado Olha Que maravilha Os alunos Da escola Fernando Correia A escola Fernando Correia Ficando então Em primeiro lugar No IDEB E aqui Em Mato Grosso Do Sul Em sexto lugar Então parabéns Para esses alunos Parabéns Para toda a comunidade Da escola Fernando Correia Que todos os anos Tem se destacado Isso mostra Que a escola Pública Tem um ensino De qualidade Basta também Que os alunos Queiram isso Busquem isso 7h46 A gente vai no intervalinho E já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque Materiais de construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 É Já são 25 anos Olhando nos seus olhos De lá pra cá Assim como você A gente se atualizou A gente inovou Sorriu E chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas Nossa gente Com o nosso estado E nossa comunidade PVC HD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você Construir Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores Ofertas Estoque Materiais De construção Avenida Capitão Olinto Massime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente Ajude o Hospital do Amor A continuar Salvando vidas E amenizando As dores De muitas famílias Você pode ajudar O Hospital do Amor Participando Do 17º Leilão do Amor Direito de Viver Domingo 20 de novembro A partir das 11 da manhã No Sindicato Rural De Três Lagoas Ingressos individuais Por 80 reais Incluindo um delicioso Almoço Bebidas à parte 17º Leilão do Amor Direito de Viver Apoio Escritório CS Best Life Ótica Rever Agência FZA Marketing e Publicidade E Grupo RCN Brasil No ano da Copa O Grupo RCN Marca mais um Bolaço de promoção Provoção PIX Verde e Amarelo Verde e Dinheirinho Amarelo Canarinho Compre nas empresas Participantes Preste seu cupom virtual E concorre a mil e duzentos reais Mais uma camisa Amarelo Canarinho Toda sexta-feira Atenção para as empresas Participantes Que batem um bolão No atendimento Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque materiais de construção Leo Tintas Classe Plast Sofá em Box Mais um golaço de promoção Do Grupo RCN 7h49 agora 7h49min Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Eu quero agradecer a audiência Também do Edson Galeano Edson Obrigada Ele mandou um recadinho Para a gente Através do WhatsApp Da Cultura e da TVC Ele diz Passando para te desejar Um ótimo descanso Boas férias Estou indo para Ribas Encarar as crateras Da BR-262 Um ótimo final de semana A todos Obrigada Edson Boa viagem Para você também Não é fácil não Tem que ter muita coragem E necessidade também De frequentar Essa BR-262 É difícil Essa rodovia Quem mandou recadinho Para a gente Aqui também O Benedito Do Jardim das Américas Obrigada Viu Benedito Pelo carinho Pela audiência O José de Souza Do bairro Vila Alegre Também Obrigada Viu José de Souza Obrigada Pelo carinho Pela audiência De todos vocês A Ricarda Maria Do Jardim Alvorada Também na sintonia A Silvana Também A Darcy Do bairro Winterlagos Pessoal Muita gente participando Da promoção Piques Verde e Amarelo Que bacana É só você mandar um oi Um bom dia Para o 999840163 Você vai receber um link Vai preencher É facinho Coloque a senha Rio Piscinas E automaticamente Já vai estar concorrendo A 500 reais O sorteio é hoje Gente A partir das 11 horas No TVC Agora 7h51 A gente fala De feriados Né gente Porque O brasileiro gosta De feriado Né Não tem jeito E no próximo ano Muitos feriados Estão previstos Inclusive Feriados Prolongados A Tati Simon Preparou uma reportagem Para a gente Falando como que será 2023 Em relação Aos feriados Quem está ansioso Para saber a lista De feriados No ano que vem Já pode começar A fazer planos Se 2022 Deu aquela judiada Com três feriados Nacionais Caindo em finais De semana E três Numa quarta-feira Em 2023 A situação Será bem diferente Quem costuma Emendar As folgas Entre a quinta E a segunda-feira Dependendo de quando Cai o feriadão Terá oportunidade De fazer isso Sete vezes No ano que vem Contando apenas Os feriados Nacionais Se considerar O aniversário De Três Lagoas Nesse cálculo Que é em 15 de junho Aí Aí o número sobe Novembro Nem mal começou E já tem muitos Três Lagoenses De olho nos feriados Deste mês E claro Já se organizando Para os feriados De fim de ano Natal e Ano Novo Mas que pra tristeza De muitos Vão cair Num fim de semana Mas pra 2023 No entanto O Natal Será celebrado Em plena segunda-feira Em 2023 Nós vamos ter Doze feriados Durante a semana O que você acha? Adoro Que demais Tomara que meu Secretário de Educação Faça ponte Em todos Aí eu vim pra cá Amo Amo Ai que delícia Inclusive você tá aqui Na cidade aproveitando Ai desculpa Por causa do feriado Por causa do feriado De quarto Emendou e acabou Acho ótimo Acho maravilhoso Ter bastante feriado Embora todo mundo Tem que trabalhar também Tem que trabalhar País mudando Presidente novo Mas é bom descansar Também É bom E não é bom Para os comerciantes É meu É Se gosta de feriado Eles não gostam Mas o trabalhador O trabalhador gosta Porque ele descansa Um pouquinho mais Dá pra aproveitar Dá uma esticadinha Fazer uma viagem Passear Dá pra aproveitar Você gostou então Do calendário do ano que vem É tá bom Até por enquanto Tá bom Vamos ver se vai funcionar Mesmo na prática O feriado é feriado É Só que mesmo assim No feriado O povo quer trabalhar Né Tem Comerciante Eles não gostam de feriado Não Feriado pra eles É prejuízo Depende muito Estar no Brasil E alguns feriados O pessoal trabalha Quem trabalha É no comércio Também É o meu caso Eu trabalho no comércio Também Mas eu acho assim Se a pessoa tiver Alguma coisa boa Fazer no feriado Curtir meu feriado Passear Viajar É aproveitar muito E porque tem bastante feriado Porque por cada data Comemorativa também Mas aí você pega ali Um feriado Emenda ali Quinta e sexta Com o fim de semana Dá pra fazer um passeio Dá pra fazer sim Aproveitar né Os feriados Se tiver dinheiro Ou melhor ainda Vamos gastar né Mas por que Afinal de contas O brasileiro Adora ouvir a palavra Feriado Levamos o questionamento A psicóloga Cláudia Mariola E olha o que ela explica De fato Não existe sim um fator Que explica O comportamento Do brasileiro Quanto A antecipação Do feriado Ali A animação Desprogramar Do feriado E O que que acontece A gente O nosso comportamento Ele é só Ali a parte visível E Explicitado Vamos dizer assim Do que a gente Carrega interno Então É todo o contexto Social Todo esse histórico Né E também De conteúdos Aprendidos Né Que a gente vai Aprendendo Desde lá da base O que que a gente vê Através Dos comportamentos Que as pessoas Estão a nossa volta A animação A antecipação O feriado é sempre bom Então Eu vou me organizar Para o feriado Então Temos essa cultura Vamos então A lista dos feriados De 2023 Os feriados Nacionais Começam em 1º de janeiro Dia de Confraternização Universal Que será em um domingo Depois 7 de abril Sexta-feira Santa Dia de Paixão de Cristo Também em abril No dia 21 E Uma sexta-feira Será celebrado Tiradentes 1º de maio Cai numa segunda-feira O dia mundial Do trabalho E 7 de setembro Independência do Brasil Será numa quinta 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Será numa quinta-feira 2 de novembro Quinta-feira Dia de Finados E a proclamação Da república Também em novembro Será numa quarta-feira E o natal No dia 25 De dezembro Será numa Segundona Já quanto aos pontos Facultativos Nacionais Do ano que vem Em 20 de fevereiro Uma segunda-feira Será o dia de carnaval E 21 de fevereiro Terça-feira De carnaval No dia seguinte 22 de fevereiro Quarta-feira De cinzas E em junho No dia 8 Quinta-feira Será Corpus Christi E 28 de outubro Sábado Dia do Servidor Público Pra quem curte Um feriadão Já pode então Arrumar as malas E organizar o roteiro Para o próximo ano E para a próxima parada Pois é gente Quantos feriados Nacionais E a maioria Que vai Na verdade Servir como ponte Nas repartições públicas O pessoal vai aproveitar Para emendar Sem contar Que teremos ainda O feriado municipal Que é o aniversário Da cidade 15 de junho Que vai cair Numa quinta Né Antônio Luiz Essa semana Numa quinta-feira E você já viu Pode contar a sexta Também junto Nas repartições públicas Isso comércio não Nas empresas privadas Também não Mas as repartições públicas E temos ainda A divisão do estado Que é 11 de outubro Também Um feriado estadual Uma terça-feira Uma terça-feira Né gente Então Que dia 12 A nossa era parecida Então já emenda Segunda, terça, quarta Com certeza Eita nós É feriado Que não acaba mais É claro Que o povo gosta 7h58 Agora 7h58 Gente Hoje sexta-feira E amanhã sábado Vai acontecer A segunda etapa Do campeonato De ranch sorte No recinto Do parque de exposições Aqui de Três Lagoas Sob organização Da GM A Gimenez E Milanese E com o apoio Da Secretaria Municipal De Esportes A competição Que vem se destacando Na modalidade De esportes rurais Promete agitar A cidade Fazer alegria Das famílias E amantes De provas No estilo rodeio Com mais de 300 Inscrições O evento Terá participação De competidores De vários estados Como São Paulo Paraná Minas Gerais E Mato Grosso do Sul Disputando Nas diversas categorias Conforme o organizador Toninho Milanese O evento É solidário E o público Pode colaborar Com um quilo De alimento Não perecível Na entrada Todo material Arrecadado Será revertido Para a União Três Lagoense Da Associação De Moradores A UTAM Para atender As famílias carentes Nesta sexta-feira Os portões Serão abertos Às 17 horas E amanhã Sábado Às 9 horas Da manhã Com praça De alimentação E shows locais Olha aí Prova bacana E tem muito adepto Inclusive Dessas provas Dessas competições Aqui em Três Lagoas 7h59 E a partir de segunda-feira Gente O departamento De agronegócio E meio ambiente Vai abrir o período De inscrição Para pequenos produtores Rurais de Três Lagoas Se cadastrarem No programa Mais Pecuária Brasil Com foco Na inseminação artificial Para melhoramento Genético de bovinos O programa Vai oferecer Gratuitamente Todo o protocolo De inseminação Como hormônios Sêmen E materiais Necessários Além de acompanhamento De veterinários Da Conafer E também Do agronegócio Então A partir de segunda-feira Tem esse atendimento Para os pequenos Produtores rurais De Três Lagoas Oito horas em ponto Eu quero agradecer A audiência De todos Que estão na sintonia Muito obrigada A professora Gedalva Tenório Ela diz Olha que esse feriado De primeiro de janeiro Seja realmente De confraternização Principalmente Pelo carinho A Selma Carneiro Ana Tenha uma abençoada Segunda-feira Muito merecida Obrigada A Selma Carneiro Aqui do bairro Vila Nova A Leonora Marques Também Ela diz Bom dia Ana Toda a equipe RCN Feliz férias Para você Deus te abençoe Obrigada Muito obrigada A todos vocês Pelo carinho Pela audiência Na segunda-feira Vocês vão ficar Na companhia Do Israel Espíndola Eu saio de férias Quinze dias Vou descansar um pouquinho Também sou filha de Deus E eu desejo Para vocês Um ótimo final de semana Uma excelente Sexta-feira E até a próxima Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você Vidro Box Rua João Carrata